A Polícia Rodoviária Federal deflagrou uma operação para fiscalizar o transporte de estudantes na região de Picos. Na manhã de hoje, em BRs que cortam o município picoense, policiais encontraram várias irregularidades em ônibus escolares da Prefeitura de Picos. Vamos acompanhar na reportagem de Valéria Noronha. Cedo da manhã, ônibus escolares foram parados pela Polícia Rodoviária Federal na BR-316 em Picos. Durante nova operação envolvendo os transportes do setor nas rodovias que cruzam o município, documentos dos veículos e motoristas foram inspecionados. Os ônibus também passaram por uma breve vistoria e diversas irregularidades foram encontradas, como a superlotação. Dos três ônibus parados pela Polícia Rodoviária Federal, aqui da BR-316 em Picos, estava o dos alunos da escola militar daqui do município, que tiveram que ficar aguardando um novo transporte para levá-los até a escola. Isso porque o ônibus em que eles estavam sendo transportados estava super lotado. De 59 vagas, 100 era a quantidade de alunos dentro daquele ônibus. Sara Mello pega o ônibus todos os dias para ir à Universidade Federal do Piauí. A jovem relata que nem sempre há vagas para sentar ou cinto de segurança. Esse ônibus nem é tão lotado porque ele é mais cedo, mas o próximo, a lotação é surreal. Até em pé é difícil achar lugar às vezes. Pois é, pode acontecer um acidente e a gente sabe que o trânsito daqui já é bem caótico. O transporte público de Picos é muito caro e às vezes nem é tão eficiente. A maioria deles só roda aqui na BR. Então, para a Universidade Federal realmente é só esse. Segundo a equipe da PRF que estava no local, alguns transportes não tinham itens de segurança importantes, como extintor de incêndio ou câmera de ré. Além disso, foi constatado que certos condutores não portavam os documentos do veículo e a habilitação. Outros estavam com a CNH vencida. Este motorista foi parado durante a operação. Ele a avalia como positiva para a segurança dos passageiros. Eu acho admirável porque às vezes pode ser irregular, né? Tem que estar com os documentos tudo em guias, né? Para poder chegar nessa hora e não fazer. Graças a Deus está tudo ok. A produção do Jornal de Picos entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação do município de Picos para falar sobre o assunto abordado nessa reportagem que seria as irregularidades encontradas pela PRF nos veículos que fazem o transporte de estudantes no município. Mas até esse momento não obtivemos uma resposta. A gente segue falando sobre esse assunto. Vamos acionar a equipe de reportagem da Valéria Noronha que desde as primeiras horas da manhã de hoje vem acompanhando essa operação deflagrada pela PRF nas rodovias federais que cortam o município de Picos. Inclusive, a Valéria conversou com a PRF sobre outras ações também que podem acontecer ao longo desse mês de novembro voltadas para esse assunto. Valéria, novamente, boa tarde para você. Ótima tarde, Clebson, para você que nos assiste. Clebson, essa operação dos transportes escolares começou ontem e vai até amanhã, dia 31, aqui nas rodovias que cortam o município de Picos. A gente conversou com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o Ailson Luiz, acerca do objetivo dessa operação e o que é que vai ser feito. Por exemplo, quais são as penalidades que a pessoa pode estar suscetível, uma multa se o documento estiver vencido, a CNH, por exemplo, ou as irregularidades no ônibus. Por exemplo, a falta do institutor de incêndio, o institutor de incêndio vencido, falta de documentos. Nós conversamos com o inspetor da PRF e ele falou com a gente sobre isso e a gente vai acompanhar agora. A operação começou ontem, dia 30 de outubro, e ela dura três dias, vai até o dia 1º de novembro. Tanto a gente vai orientar os motoristas na direção defensiva, nos cuidados, nas exigências da legislação, como também os passageiros sobre a utilização do cinto de segurança, dos equipamentos de segurança e o comportamento durante as viagens. A gente vai intensificar essa abordagem nos veículos de transporte escolar com o objetivo de proporcionar uma melhor segurança para aqueles que utilizam, no caso das crianças, os estudantes, de uma maneira geral. Eu vou fazer só uma correção, que essa operação começou ontem e vai até o dia 1º de novembro de 2023, aqui nas rodovias de Picos. Também vai ter uma outra campanha da PRF de conscientização, campanhas educativas que inclusive vão envolver o cinema. A gente também conversou com o inspetor sobre esse assunto e agora a gente acompanha também. A gente vai estar iniciando aqui no âmbito da 4ª Delegacia, que fica em Picos, como também nas nossas unidades operacionais de Valença e Alegrete, a utilização do cinema rodoviário. Ao abordar o veículo, além da fiscalização padrão, a gente vai utilizar vídeos educativos, vídeos que trazem uma mensagem de segurança, uma mensagem de conduta no trânsito e assim procurar melhorar e conscientizar os condutores para ter uma direção defensiva e para proporcionar mais segurança no trânsito. A depender da irregularidade, se o veículo poder continuar o seu deslocamento e tiver uma medida administrativa a ser tomada, a gente faz o RRD, que é um prazo que é dado para a pessoa consertar a sua irregularidade. Isso não quer dizer que não foi feito o auto de infração. O auto de infração vai junto com essa medida administrativa. Se o veículo não pode seguir, ou os pneus estão extremamente desgastados, problemas no freio, problemas de visibilidade, casos como esse, a gente faz o recolhimento do veículo para poder garantir a segurança do condutor e dos passageiros. E se a infração é uma infração de mera conduta, uma ultrapassagem ou uma falta do cinto de segurança, não há medida administrativa, apenas é feita a infração. Nós acabamos de acompanhar a entrevista que realizamos com a Ilson Luiz, inspetor da PRF. Ele falou sobre essas ações que vão acontecer educativas no mês de novembro com o cinema rodoviário, mas também ressaltou as penalidades a quem está sujeito no transporte escolar. Se for pego, fazendo ultrapassagens, indevidas, não tendo a documentação necessária. É preciso também ter um certificado, fazer um curso para conduzir as crianças e adolescentes nesses micro-ônibus. Então, tudo isso está sendo vistoriado, fiscalizado pela PRF, até o dia 1º de novembro, na operação de transportes escolares aqui no município. Clebson, é com você.